Realmente não conheço sua vida O que pensa, faz ou deixa de fazer Mas eu sei que lá no alto, a Deus que vivo O acompanha, escuta, olha e tudo vê Nossos passos são medidos dia a dia Nossos gestos, atitudes, tudo mais A verdade é que esquecemos que um dia Estaremos frente a frente com paz Então verei como realmente sou E tudo claro logo ficará Mas dali não poderei voltar Nem mesmo consertar o dia que eu não quis Eu não quis Realmente não conheço sua vida O que pensa, faz ou deixa de fazer Mas eu sei que lá no alto, a Deus que vivo O acompanha, escuta, olha e tudo vê E agora sim E agora sim Ele vai envolver um novo coração Ele veio e morreu Mas vê sujeito a salvar A tudo que ouvir e crer E se entregar E se entregar E agora sim